A época moderna, a contemporaneidade desnudou, se não o mistério, a descrição e o sigilo com que algumas antigas sociedades do conhecimento vêm atravessando o século. Já falamos aqui, já estivemos aqui com pessoas da maçonaria e hoje nós trazemos para vocês alguns conhecimentos compartilhados de uma sociedade bem antiga, uma sociedade milenar, a Rosa Cruz Amorque, antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Vamos conversar a respeito dessa sociedade tão antiga com uma das pessoas designadas pela instituição para falar a respeito dela, que é o Monitor de Expansão e o Denis Queiroz da Costa, com quem nós passamos a conversar agora. Sr. Denis, então a ideia é saber da origem dessa coisa da Ordem Rosa Cruz, qual a proposta da Ordem Rosa Cruz, qual o postulado, o que ela professa? A Ordem Rosa Cruz é uma organização internacional de caráter místico-filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando em seu desenvolvimento no espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual e dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. Ela visa transmitir conhecimento do universo do ser humano e da vida, colaborando na evolução da humanidade. Ela teve origem no Egito antigo, remontando a 1500 anos antes de Cristo, nas escolas de mistério. Aliás, é importante lembrar que mistério quer dizer sabedoria secreta e não esse sentido que hoje nós damos a mistério. O reinado do faraó Tutimós III, que foi de 1500 a 1477 a.C., a seguir também o faraó Aminotep IV, fundou a primeira cultura filosófica religiosa monoteísta, que hoje é a Ordem Rosa Cruz à morte. O Akhenaton, que casou com a Efertiti, ele é uma das pessoas que reorganizou, estruturou, melhor dizendo, a Ordem Rosa Cruz. Mais tarde, bem mais tarde, o Tales, Pitágoras, Solon, Platão, Plotino e outros foram ao Egito, onde foram iniciados nas escolas de mistérios no Egito. A meditação aberta é a que nós temos que falar hoje. Nós falaremos em seguida quando o senhor ouve a por bem. Ok, mas veja bem, o senhor falou de Akhenaton e ele introduz a cultura monoteísta. O culto a Aton, né? O culto a Aton, o Sol. Eu acho que é por isso que eles atribuem aquela passagem de Moisés lá pelo Egito, não foi à toa, né? Foi lá que ele trouxe essa ideia de um Deus solar, né? Isso. Ou seja, lá na origem do cristianismo, você tem a semente do... E o que tem mais a Ordem Rosa Cruz com vocês? Vocês vêm de lá, então? A Ordem Rosa Cruz vem lá do Antigo Egito? Nós vimos do Antigo Egito, com certeza. É uma religião ou uma filosofia? Não, não é uma religião. O Rosa Cruz pode ter a sua religião, seja ela qual for, e ser um estudante da Ordem Rosa Cruz. Porque a Ordem Rosa Cruz é uma filosofia, não é como eu falei ainda agora, é uma filosofia científica. E hoje, inclusive, nós temos um conjunto de pessoas que são todos eles especialistas, cientistas, estudando todos esses preceitos que a Ordem Rosa Cruz ensina há 3 mil anos e que estão sendo comprovados. Desde, aliás, o Harvey Spence-Lews, inclusive, nós vamos ter uma... Agora, em 2015, mais... Ele resgatou, na verdade, né? Ele resgatou. Ele resgatou a Ordem Rosa Cruz. Exatamente. O Harvey Spence-Lews, ele foi o incentivador, o organizador do segundo ciclo da Ordem Rosa Cruz aqui no Ocidente e depois ele se expandiu para todo mundo. Agora, eu quero saber uma questão que... Vocês têm uma visão reencarnacionista da existência? Temos, sim. Vocês têm uma ligação com a teosofia também? A teosofia é um órgão filosófico também e que tem muita coisa que nós respeitamos. Mas a Ordem Rosa Cruz... Então, é um ensinamento distinto. Tem sua identidade, teosofia. Helena Petrovna Blavastik. Petrovna Blavastik. Tem outra. Exatamente. Tá. Então, vocês... A missão de vocês é o quê? Promover o desenvolvimento espiritual do ser humano, intelectual. Vocês estão voltados para mais... Para que dimensão? Do espírito da matéria, digamos assim. Porque tem um trabalho de vocês que eu já conheci sobre as glândulas. Sim. E é tudo voltado em cima da base científica. Claro. Mediante, medicina. Ela visa aquilo que eu já falei ainda agora. Transmitir conhecimento do universo, do ser humano e da vida. Colaborando na evolução da humanidade. Isso nós vimos fazendo há muito tempo. Inclusive, esse programa de meditação aberta, que nós estamos coordenando também, lá em Vila Velha e em Vitória, ele já está reunindo pessoas. Porque ele trata de uma prática sempre de relaxamento, informações sobre a morte. Um texto do Rosa Cruz, um relaxamento dirigido, um período de harmonização. Mas aí você está falando da meditação, né? É a meditação. Não é o caso... Chega bom, daqui a pouco nós vamos falar da meditação. Mas eu quero saber do senhor o seguinte, existe a crença no ser superior? Sim, sim. Existe. Nós chamamos Deus e ele existe agora. Nós precisamos saber como é que é essa existência. Quem é esse Deus? Nós chamamos sempre Deus da nossa compreensão. Quer dizer, cada um, ser, um filósofo, religioso, etc. Ele tem uma compreensão distinta de Deus. Cada um diz isso. Meu ou meu Deus? Quer dizer, há um Deus de cada um. Ou de cada uma religião. É o caso da... De outras coisas que a gente vê por aí. Não é o caso de falar sobre nenhuma religião. Porque a Ordem Rosa Cruz não é uma religião. Nós estamos conversando hoje em nove minutos com o monitor de expansão da Ordem Rosa Cruz e o Denir Queiroz da Costa. A gente volta já. Voltamos com a nove minutos que traz hoje o monitor de expansão da Ordem Rosa Cruz, a morte antiga e mística Ordem Rosa Cruz e o Denir Queiroz da Costa. Sr. Denir, a Ordem Rosa Cruz, ela propõe um estudo de autoconhecimento da pessoa? Sim. Sem dúvida nenhuma. Isso está contido nos postulados dela? Sim, de autoconhecimento, claro. Nós recebemos monografias em casa, estudamos e a Ordem nos aconselha que nós façamos exercícios para autodesenvolvimento. Nós temos que crescer. Esse é o desideratum que nos aponta a Ordem Rosa Cruz. O autodesenvolvimento é um dos postulados importantes. Eu diria que a Ordem Rosa Cruz é uma entidade milenar que cuida do desenvolvimento físico e mental e espiritual também. Agora, veja bem, ela tem níveis de acesso gradual aos conhecimentos. Na maçonaria tem isso. na maçonaria, nós temos isso. Você tem uma graduação em que a pessoa, à medida que a pessoa vai perseverando na Ordem, ela vai tendo acesso a níveis de conhecimento mais elevados. Vocês também trabalham com esse critério? A Ordem tem iniciações do primeiro ao décimo segundo grau. Então, cada grau, ele tem conhecimentos, às vezes, voltando aos anteriores, mas com novas situações, com mais complementos, etc. Vai expandindo mais a percepção. Expandindo, expandindo, o conhecimento que já foi transferido. Pede que todos os estudantes escrevam para Curitiba, que é o lugar no Brasil, da língua portuguesa, e pede que cada um mande o seu esclarecimento. As suas dúvidas, as suas perguntas, elas são respondidas e cada um é naturalmente colocado. Agora, há uma prática de vida prescrita para os adeptos? Vocês prescrevem um comportamento, um padrão moral de atitude? Como é que é isso? Ou é simplesmente um estudo? Cada um pega a sua postilha, vai ler e depois vai exibir os conhecimentos adquiridos. Como é que funciona isso, seu? A Ordem Rosa Cruz, ela não dita exatamente uma ação, uma direção para cada um. Os conhecimentos que a Ordem naturalmente coloca para que nós aprendamos, estudemos, etc. Para que nós possamos pegar aquele conhecimento e entreguemos aquele conhecimento no nosso dia a dia. A Ordem não diz, faça assim, não faça assim. A Ordem aconselha a que a gente internalize aqueles conhecimentos que ela nos colocou para conhecer, para olhar, para ver, para aprender, mas sobretudo para praticar. E existe um trabalho na área do psiquismo também, né? Na área de atividades de concentração psíquica, de espações mentais, ou não? Isso eu estou perguntando para o real desconecimento. Existe mais de uma forma um pouquinho diferente de outras filosofias religiosas. É, né? Sim. Hoje ela está mais aberta, mais acessível? Ela já viveu épocas de uma certa candestinidade? Hoje, inclusive, eu posso estar falando com você coisas muito mais abertas do que já foram no passado. Antigamente, hoje em dia existem, já na Europa, ensinamentos que são dados através da televisão. Ainda não chegaram no Brasil essas práticas, mas haverão de chegar logo, logo. Tá. Esse ensinamento, inclusive, eles trazem a possibilidade de certas transcendências, digamos assim, transcendências, projeções mentais, projeções astrais. Ou o senhor não está autorizado a falar? Nós não usamos esses termos assim, mas nós aprendemos que podemos fazer muita coisa. Vocês postulam também a existência de um karma? Claro, também, também, também. Também, né? O karma. Como efeito de um comportamento que pode ser nessa vida ou em vidas anteriores? É, posteriores também. Né? Certo. Então, hoje em dia, hoje em dia, se a pessoa quiser, ela tem acesso a esses ensinamentos para o momento que seja o adepto da ordem. Claro, estão disponíveis em Curitiba. Tá aí, você pode... Mas aqui em Vitória, vocês têm reuniões regulares? Temos reuniões regulares. É em Vitória e em Vila Velha. Nós temos aqui os endereços que estão à disposição da TV Tribuna. Se quiser colocar depois para o pessoal... Tá legal, senhor Daniel. Eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Tá ok? Eu que agradeço a sua gentileza. E a Ordem Rosa Cruz fica feliz de colaborar de alguma forma, de prestar serviços aos estudantes da Ordem Rosa Cruz presentes e futuros. Muito obrigado. Em 9 Minutos, hoje, nós contamos com a presença do monitor de expansão da Ordem Rosa Cruz, da MORC, e o Denir Queiroz da Costa. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver com a presença do monitor de expansão nos executamos para a fine discussão A MORC. Obrigado.